Tipo assim, a gente quer uma, a gente imagina uma certa dificuldade, uma mina querer cantar rap em Curitiba, tipo, como que foi o seu começo ali, cara? Ah, o meu começo foi... começou solitário, porque as minhas amigas, elas não curtiam a mesma coisa que eu, então, quando eu tive um namorado, meu primeiro namorado me levou numa festa de rap, chamada Hip Hop Pro Arte, e tinha os quatro elementos naquela festa, e eu fiquei assim, nossa, que legal. E aí, o que eu estranhei foi o jeito que elas cantavam, algumas meninas cantavam, que parecia homem cantando, dava pra ver que elas estavam presas num estereótipo pra poder subir no palco. E aquilo me incomodou, eu falei, mas por que que, por que que não pode ser feminina? Você olhava e falava assim, pô, essa menina não tá liberta, né? Ela não tá à vontade. É, não tá à vontade. Aí eu ia lá e falava, mas por que que vocês fazem assim? Não, porque é o jeito que a gente não sofre certo tipo de abuso também. Ah, como assim, tem que esconder o corpo? Ou é porque era legal. Então, eu perguntava pra todas elas. Algumas usavam porque achavam legal, se identificavam. Outras, porque se sentiam pressionadas a viver aquilo ali. E outras pra, sei lá, seguir um padrão ali pra ser aceita. E eu não curti particularmente, assim. Então, eu falei, eu vou cantar de saia. E aí, eu cantei de saia, cantei de maquiagem. Mas calma aí, desde quando você foi nessa festa, você já tinha vontade de cantar? Já. Mas já era rap que você tinha vontade de cantar? Mais ou menos. Porque foi quando eu falei, ah, eu quero cantar rap, que aí esse meu namorado me levou na festa. Pra eu ver o que que era. E aí, na minha cabeça, era assim, MPB. Desde criança eu escrevo, desde os seis anos eu escrevo música. Então, eu ficava assim, ah, eu canto MPB, sabe? Porque era o que tava na minha casa. Ah, samba, eu não sabia o que que era. E aí, quando eu conheci o rap, aí eu me arrepiei. Eu falei, ah, não, é isso aqui. Porque tem uma rebeldia, né? Que não adianta, rap é isso. Não tem como, não. Você é rebeldia de sempre? Sempre. Agora eu estou num processo de... Desrebeldia. Limpa, limpa essa rebeldia. Ah, mas eu acho que tem rebeldia que é da hora. Tem. Eu sou rebelde pra caralho. Você é pra caralho. Eu sou muito rebelde. Mas tipo, desde criança você cantava, a sua família falava, olha, ela manja. Sim, aos domingos sentavam em volta e faziam um palco imaginário. E eu ficava ali, cantando, dançando. Dançava muito El Tchon, gente. El Tchon? Eu dançava El Tchon. Eu tinha aquela garrafa. Você é louco, no churrasco. Gente, eu super dançava na boquinha, na latinha, né? Não era nem na garrafa, porque era muito pequena. Mas eu imitava Daniela Mercury quando era criança. Destiny's Child. Nossa, que é o grupo da BLC, né? Sim, maravilhosa. Então depois eu fiquei assim, o universo pop na minha cabeça. Aí quando eu fui pro rap, aí eu falei, como que funciona isso aqui? Primeiro que você tinha que andar com pessoas pra subir no palco. Você tinha que ter ligações pra estar lá, né? Então eu não era namorada de ninguém. Eu era namorada do meu namorado, que não era do rap. Não tinha esse... não fazia parte, né? Você tava como telespectadora, mas queria estar lá. E aí, um dia no colégio, eu chamei o diretor e falei, ah, eu queria cantar numa festa, não sei como é que faz. Aí ele chamou um cara chamado Cipó, que era de um grupo chamado Consciência Suburbana, que foi até o colégio me ouvir rimar. E aí ele falou, você vai abrir o show do GOG. Aí eu falei, quem é GOG? Ah, você não conhecia o GOG? Eu não conhecia, eu tinha 16 anos, eu não conhecia. E aí ele falou, você quer cantar rap e não sabe quem é GOG? E aí ele foi me ensinando. Aí ele falou, esse teu flow. Eu falei, mas o que é isso? Caralho, velho, não sabia ele só... Eu não sabia nem o que era flow, ele é elevado. Eu falei, o que é isso? Ele falou, mas como você rima assim? Eu falei, eu não sei, só sai. Mas o que você ouve de rap nacional? Eu falei, ah, sabotagem, N de Naldinho, Racionais, Negagiza. Aí eu tinha comprado um álbum, um disco do The Fudis. E aí tudo mudou. Aí eu falei, ah, tá. É essa pegada aí. Eu queria uma coisa com mais swing. Eu achava tudo muito. Tá, tá. Tudo, tá. Entendi. Tá, tá, tá. E eu cresci numa casa com samba. Não amia, Carol. É, então a cada quatro linhas eu mudo meu flow. Só que não é tão simples assim, né? A cada quatro linhas eu mudo o flow pra ter um swing. Mas aí você tem que saber costurar esse próximo flowzinho no anterior. Então é alquimia já. Então você ficava nessa de tipo, eu quero fazer isso, mas não desse jeito aí. É, eu não gosto de mesmice. Entendeu? Então eu sempre queria dar uma inovada em mim mesmo, assim. Eu falava, ah, eu não vou fazer a mesma coisa. Então se eu faço uma música de um jeito, eu vou fazer a próxima de outro. Justamente por não gostar de mesmice. Mas você se inspirou em alguma mina, alguma parada assim? Lauren Hill. A Lauren Hill é... Nossa, agora me fugiu da cabeça a Lauren. Lauren Hill. A Lauren Hill! Porra, Lauren Hill! Lauren Hill, mítico.